Está no ar o programa mais polêmico, verdadeiro e participativo da televisão regional. Tribuna do Povo, com Fabiano Fidelis. Polêmico, verdadeiro, emocionante, humano, corajoso, participativo. Tribuna do Povo, a maior audiência já registrada na TV do interior mineiro. A partir de agora, com vocês, Fabiano Fidelis e o programa Tribuna do Povo. O seu canal com a verdade, aqui pela TV Regional, Rede Manchete de Televisão. Legenda Adriana Zanotto 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 próprios políticos que estão lá hoje, os nossos pseudo-representantes, não têm peito, não têm a coragem e a dignidade, nem mesmo para eliminar aqueles que figuram como os reis da corrupção, como nós temos acompanhado em relação à cassação de mandatos, a eliminação desses políticos que roubaram escandalosamente da nossa nação, que roubaram escandalosamente o nosso povo, que tiraram escandalosamente o pão da boca dos mais necessitados, aqueles que carregaram para os seus bolsos as verbas destinadas à construção da casa própria, aqueles que impediram com suas ações a implantação de novos mercados de trabalho. Isto não só, não é apenas a nível nacional, não. É também a nível estadual, é também a nível local, porque nós temos aqui, nessa cidade, políticos que não querem que essa cidade progrida, que essa cidade cresça, que essa cidade ofereça mais empregos. Nós temos políticos do quanto pior, melhor para eles. E é exatamente este tipo de gente que nós temos que combater, que nós temos que eliminar do nosso contexto. É este tipo de gente que nós temos que procurar esquecer de uma vez por todas.